Conversa com o meu povo Todos os santos A igreja celebra duas realidades que se aproximam e são carregadas de ensinamentos para todos os cristãos A comemoração dos fiéis defuntos no dia 2 de novembro consta do calentário litúrgico da igreja católica Com alegria constatamos que outras confissões cristãs e também outros grupos religiosos aproveitam a data da igreja e relembram suas pessoas falecidas A nossa convicção é que para os que creem a vida não é tirada, mas transformada E desfeito o nosso corpo mortal nos é dado nos céus um corpo imperecível Como rezamos na liturgia de finados Tomando consciência da passagem pela morte olhamos para a frente e para o alto com a solenidade de todos os santos que celebramos amanhã Na plenitude da vida em Deus está a nossa esperança e o nosso futuro A proposta da igreja para todos os cristãos é a santidade E alguém já cantava ou santos ou nada No entanto Habituados os demais ao ritmo algumas vezes modorrento da vida cotidiana Pode acontecer que percamos o rumo Não dando ao Senhor da vida Todas as respostas aos seus apelos Ajeitando-nos na mediocridade Vale a pena provocar-nos na estrada da santidade Ser santos É proposta de Deus e de sua igreja para todos Não fomos feitos para o pecado e para a maldade O primeiro passo é ter no coração um grande ideal Uma meta a alcançar Buscando o que agrada a Deus O que faz bem para as pessoas e para nós mesmos Não cedendo ao derrotismo que se encontra à espreita São João Paulo II Na exortação apostólica Novo Milênio e Neunte Recordou preciosos ensinamentos da igreja Não hesito em dizer que o horizonte Para que deve tender todo o caminho pastoral É a santidade É preciso redescobrir Em todo o seu valor programático A constituição dogmática sobre a igreja no meu gêncio Do concílio Vaticano II E este capítulo quinto Da constituição no meu gêncio É chamado Vocação universal à santidade A redescoberta da igreja como um mistério Ou seja, como um povo unido pela unidade do pai Do filho e do Espírito Santo Não podia deixar de implicar um reencontro com a sua santidade Entendida no seu sentido fundamental De pertença Aquele que é o santo por excelência O três vezes santo Professar a igreja Continua São João Paulo II Como santa Significa apontar O seu rosto de esposa de Cristo Que a amou Entregando-se por ela Precisamente para santificá-la Este dom de santidade Por assim dizer Objetiva É oferecido a cada batizado Mas o dom gera por sua vez um dever Uma santidade subjetiva Que há de moldar a existência cristã inteira Esta é a vontade de Deus Ensina São Paulo A vossa santificação É um compromisso que diz respeito Não apenas a alguns Mas aos cristãos de qualquer estado ou ordem Que são chamados a plenitude da vida cristã E a perfeição da caridade Ser santos Olhar para a pleia de testemunhas qualificadas A Virgem Maria, os apóstolos e mártires, virgens e confessores Homens e mulheres, crianças, jovens e adultos Que oferecem às sucessivas gerações de cristãos A veemente proclamação de que o Evangelho é verdadeiro É possível de ser vivido E basta olhar ao nosso redor Para descobrir pessoas admiráveis Sim, gente que podemos seguir pelo seu comportamento ilibado Por acreditar seriamente nos ensinamentos da Escritura e da Igreja Não faltam mestres e mestras Olhe para o lado e descubra esses modelos Ser santos Olhar para o lado é também descobrir ao nosso redor Pessoas que estão na mesma luta em que nos encontramos Há grupos de cristãos que evangelizam com a liberdade de contar as próprias experiências Dando seu testemunhas Não se trata de pessoas perfeitas e arrumadinhas Mas gente que pode cair milhões de vezes e recomeçar Sempre olhando para a meta da perfeição e da santidade Uma das coisas que aprenderam é que seus limites e também as suas qualidades Oferecidos e contados com respeito Tornam-se parte do tesouro da Igreja Ser santos Ser santos Olhar para dentro No íntimo da própria consciência Descobrindo-se como o tabernáculo em que Deus quer habitar Ser santos Não dar guarida às sugestões do maligno Mas corrigir imediatamente os rumos das próprias escolhas Estabelecendo intenções boas e retas em todas as ações Não se permitindo duplicidade, fingimento, mentira Há um espaço dentro de cada pessoa indevassável Onde só esta pessoa e Deus podem entrar Ser santos É deixar a casa interior bem arrumada Ser santos Olhar para frente Deus quando nos perdoa E Ele perdoa sempre Não brinca conosco Todas as pessoas que fizeram a experiência autêntica Do valor do sacramento da reconciliação Sabem o quanto é libertador Ouvir as palavras da absolvição E sentir que Deus cancelou suas culpas Queimando-as na fornalha da misericórdia infinita Que se encontra em seu filho Jesus Cristo De fato Na cruz foi pregada a nossa vida passada Lavada no sangue de Cristo Olhar para frente Significa ainda melhorar sempre e cada vez mais Pois quem permanece parado Já está regredindo Ser santos Olhar para baixo Não para pisar em quem quer que seja Mas mantendo a ordem de valores E de escolhas pensadas por Deus Bens materiais Dinheiro Propriedades Qualquer tipo de apego Devem passar por um processo de purificação Ocupando lugar Em nosso coração Seremos estragados por dentro Aprendemos com o Evangelho Não ajunteis tesouros aqui na terra Onde a trace e a ferrugem destroem E os ladrões assaltam e roubam Ao contrário Diz o Senhor Ajuntai para vós tesouros no céu Onde a trace e a ferrugem não destroem Nem os ladrões assaltam e roubam Pois onde estiver o teu tesouro Aí estará também o teu coração Se estes valores São colocados ao nosso lado Tomam lugar das pessoas A serem amadas como irmãos e irmãs Se ficam acima de nós Desastre completo Pois tomam posse do lugar de Deus Deus, o bem, a verdade O amor ao próximo Tem que passar na frente Ser santos É ainda São João Paulo II Que toma a palavra A recordação dessa verdade elementar Para fazer dela o fundamento Da programação pastoral Poderia parecer à primeira vista Algo pouco operativo Pode-se porventura programar a santidade? Na verdade Colocar a programação pastoral Sobre o signo da santidade É uma opção carregada de consequências Significa exprimir a convicção De que se o batismo é um verdadeiro ingresso Na santidade de Deus Através da inserção em Cristo E da habitação do seu Espírito Seria um contrassenso Contentar-se com uma vida medíocre Pautada por uma ética minimalista E uma religiosidade superficial Perguntar a um catecúmeno Queres receber o batismo? Significa ao mesmo tempo Pedir-lhe Queres fazer-te santo? Significa colocar na sua estrada O radicalismo do sermão da montanha Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito A festa de todos os santos Celebrada na terra e nos céus Que se acrescente também o nosso nome Aos que participam dessa festa Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Terminamos uma semana De um lado com coisas muito boas Houve o encerramento Da grande comemoração Do sírio de Nazaré O ré sírio na segunda-feira Já fizemos Um balanço Entre nós Da realidade do sírio Graças a Deus com muitos frutos Ao mesmo tempo Uma semana Manchada de sangue Muita violência Mortes De todo lado Que nós possamos imaginar A vida Desrespeitada Desvalorizada O medo Que tomou conta De tantas pessoas Uma das noites Dessa semana Voltando de uma paróquia Nós percebíamos Imediatamente As ruas vazias Era um verdadeiro toque De recolher Com as pessoas Amedrontadas Por isso Todos perceberam Que na quinta-feira Dom Irineu e eu Fizemos uma nota Que foi enviada A todos os órgãos De comunicação E publicada E pedimos Através dos Vigais Episcopais Que todos Os sacerdotes Em todas as paróquias De nossa Arquidiocese Neste final de semana Acrescente As intenções De todas as missas Um pedido Pela paz Pelo desarmamento Dos corações Das várias Forças Envolvidas Na situação Terrível De violência Em que nos Encontramos A comissão Justiça e paz Da Arquidiocese De Belém Está também Se movimentando Envolvendo-se Com outras Forças Da sociedade Para que Nós Tenhamos Esta possibilidade De dar a nossa Contribuição Buscando A diminuição Das tensões Existentes Em nossa sociedade A nossa Arquidiocese De Belém Realizará Na segunda Semana de novembro No auditório Da paróquia São Francisco De Assis Os Capuchinhos A semana social Da Arquidiocese Pessoas Que são Convidadas E convocadas Para a partir Do dia 10 De novembro Até a sexta-feira Começamos No dia 10 Vamos até a sexta-feira Dia 13 E ali Nós teremos Oportunidade De conversar A respeito De várias situações Da sociedade E como Podemos E queremos Contribuir Para que Alguma coisa Se transforme E a gente Diminua Esses focos De tensão De violência Na sociedade Colocamos A disposição Das várias Forças Da sociedade Arquidiocese Especialmente Através Das suas Pastorais Sociais Nosso ponto De contato Para as questões Sociais É o padre Bruno Sec Com a sua equipe Da comissão Justiça e Paz E se estabelecem Então os caminhos De diálogo De conversa Para verificar Em que Nós podemos Ajudar Em que Nós devemos Dar a nossa Contribuição De católicos Não só o bispo Os padres Mas todo o povo De Deus Eu sugiro uma coisa Comece na nossa Comece em sua casa Comece nesse Desarmamento Dos ânimos Diminuir Os xingatórios As violências As reclamações Exageradas Diminuir Um pouco isso Diminua A tensão Você faça Com que A voltagem Das conversas Em sua casa Das gritarias Dos palavrões Das agressões Discussões Terríveis Que acontecem Em nossas casas Se nós achamos Ruim Porque na nossa Vizinhança Ouvimos um tiro Ou uma briga De vizinho Uma briga De rua E dentro Da nossa casa Eu gosto De dizer Porque percorro Toda a cidade Quando vou Para as paróquias Nos vários municípios De nossa Arquidiocese As vezes A gente passa Numa rua E lá de fora Do carro Você já ouve A briga Imensa E a discussão E parece que Voam palavrões Pelas portas E janelas Isso depende Isso depende só Dos órgãos De segurança Não depende Da gente Depende De nós Começarmos A ser Diferentes E agir De uma forma Diferente Esse é o desafio Que nós queremos Lançar a todos E pedir Que neste final De semana Todas as nossas Paróquias Se desdobrem Em orações Para a superação Da violência Por falar Em violência A pergunta Que respondo Agora Já ocorreu Antes Não entenda A violência Em Israel Se eu podia Explicar Existe um conflito Como já disse Anteriormente Mas a pergunta Voltou Um conflito Que é muito Antigo Já Nos filhos De Abraão A coisa já começou Mas existem Interesses políticos E econômicos Muito fortes E hoje Nós encontramos Várias Forças No mundo Que tentam Ser como que Intermediárias Para Superar Essas divisões Essas provocações Mútuas Entre Israel E os Todas Especialmente A Palestina Mas outros Lugares Que estão Presentes ali Luisa Ferreira Telégrafo Porque existem Muitas divergências Entre católicos E os evangélicos Há diferenças De interpretação De textos Da cegada escritura Muitas vezes Aconteceram Agressões Recíprocas Da parte dos católicos Aos evangélicos Os evangélicos Aos católicos Nós sabemos Que houve Uma grande divisão Entre o oriente E o ocidente Por volta Do ano Mil E depois No século Dezesseis Com a reforma Protestante Aí houve Uma outra Cisão No meio Dos cristãos E as dores Por causa Disso Mexem no coração Dos católicos E também Dos evangélicos Penso que Nós precisamos Ouvir a palavra De Jesus Na oração Sacerdotal Que todos sejam um Para o mundo Creia Quanto mais Nós pudermos Estabelecer Pontes Para aproximar Pessoas Que acreditam Em Jesus Cristo Como salvador Quanto mais Nós nos esforçarmos Em não agredir Em não ser contra Às vezes A gente Descobre Por aí E as pessoas Vêm nos contar Templos Nos quais Se passa O tempo Todo Apenas Agredindo Os católicos Eu Tenho a certeza E essa é a nossa Linha Que nas celebrações De missas Da igreja católica Outras celebrações Se alguma vez Na igreja E na história Houve agressividade Isso pode ter acontecido E afetivamente Ocorreu Mas não é a Perspectiva Da igreja Hoje Se a gente A gente reclama Muito da violência Na sociedade Cabe-nos também Pacificar os ânimos Em nossas igrejas Talvez você Conhecendo Alguma pessoa Que é de alguma Outra igreja Possa Com delicadeza Dizer Não seria melhor Que cada igreja Procurasse Seguir o evangelho Do jeito que entende Mas sem uma preocupação Exagerada De ficar Combatendo os outros Esse combate Não leva a nada Graças a Deus Como há pouco tempo Eu li uma carta Do Padre Zezinho Aqui Graças a Deus Nós temos hoje Evangelicos Mais lúcidos Que descobrem Que nós não adoramos Imagens Que nós não adoramos Nossa Senhora Então Você pode colocar Nas mãos Imagem Homenagem A Nossa Senhora Filhos Outros Para Nossa Senhora Mais uns dois Ou três pontos É o ponto De briga Que bom Se nós procurássemos Tomar a palavra Do evangelho E colocá-la em prática Lá na frente Nosso Senhor Vai nos unir Mas eu não tenho Que ser contra ninguém É a perspectiva Que nós temos O sonho Que está em nosso coração Maria Nazaré Gonçalves Da Pedreira Como o Senhor avalia A presença da igreja No meio jovem Hoje a maioria dos jovens Caminham para um precipício Ideológico Ideologia de gênero Entre outros Como a igreja trabalha Com este posicionamento Nós sabemos Que a ideologia de gênero É ideologia Quer dizer É uma ideia Quer simplesmente Destruir as outras pessoas Não é E só faz Mal Só destrói Só estraga Eu acho que Nós temos uma presença No meio da juventude Através Das pastorais Dos movimentos De todas as atividades Que se realizam Na igreja católica Nós temos essa presença Muito importante E muito forte Queremos continuar A dialogar A formar A nossa juventude Para que essa juventude Evite Cair nestas Teias de aranha Que existem Por aí Em nossa sociedade Sueli Monteiro de Sousa Do Tenoné Como a igreja Pode trabalhar A cultura De paz Belém passa Por momentos De intensa Violência Nós Já Anunciamos A posição Da igreja Eu me referi Hoje com vocês A essa declaração Que fizemos Nós estamos Trabalhando Com as pastorais Dos movimentos As pastorais Sociais Da igreja Para dar Nossa contribuição Na superação Dessa violência Mas eu renovo Aquilo que disse Agora mesmo Comece em casa Comece de você Eu começo Da minha parte O senhor pode Falar sobre A arca da aliança Muito pregada Por uma religião No país José Luiz Cardoso Da Batista Campos Olha eu não sei Identificar O que Que A arca da aliança Se trata Talvez Se José Luiz Pudesse Nos dar Maiores informações Eu acho estranho Pregada Por uma religião No país Eu acho que a gente Precisa Ter cuidado Para verificar De que se trata Então eu não posso Dar uma resposta Sem ter Um conhecimento Mais detalhado Caríssimo irmão Caríssima irmã Desejo que o domingo Seja muito vivido A festa de todos os santos Amanhã tem a dedicação Da igreja dedicada A São João Paulo II Construída pela comunidade Caju Eu estarei fazendo Essa celebração Da Santa Missa Às nove horas da manhã Com muita alegria Nossa televisão Vai transmitir Essa celebração No dia 2 de novembro As Santas Missas Nos cemitérios As visitas Das pessoas Aos cemitérios Que se faça Isso com muita piedade Nas duas próximas semanas Padre André Teres Fará este programa Porque eu tenho Uma reunião em Roma Então estarei Alguns dias fora Da arquidiocese Conto com as orações De vocês Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso